Até agora, são quantas vítimas ouvidas? A informação que nós temos aqui de seis. Depois dessa informação, mais alguma paciente já foi ouvida também pela polícia? Sim, no dia de ontem nós ouvimos 20 vítimas e hoje nós temos mais de 30 vítimas marcadas para serem ouvidas. Ou seja, 50 mulheres que já denunciaram este homem que você está vendo aí na sua tela. Como ele agia, doutora? Qual é, no depoimento dessas 20 mulheres, o que tem ali em comum que a gente pode apontar como característica que esse médico agia durante as consultas? É, ele usava das consultas e até dos exames para provocar atos libidinosos nas vítimas, né? Constrangê-las com perguntas inapropriadas de cunho sexual, fazia toques que não eram de cunho ginecológico e até fazia com que as vítimas mesmo fizessem toques nele. Como é que surgiram as primeiras denúncias? Como que a polícia chegou até ele? Nós tivemos uma denúncia, né, de uma vítima no mês de setembro agora e após investigações nós conseguimos achar outras duas vítimas do ano passado e aí conseguimos achar vítimas no Distrito Federal e no Paraná e com todas essas informações nós conseguimos pedir a representar pela prisão preventiva e busca e apreensão dele. É importante a gente sempre falar aqui, né, doutora, que uma mulher que passa por esse tipo de situação, ela é vítima e não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com medo. É importante que todas as pacientes denunciem agora. Já são 50, mas se tiver mais pacientes, pior fica a situação desse médico, né? Com certeza. Todas as vítimas são necessárias que elas façam esse registro de ocorrência, para que a gente possa cada vez mais demonstrar que ele cometeu reiteradamente esse crime, para que ele possa ser penalizado por todos esses crimes que ele cometeu. E detalhe que não é a primeira denúncia contra esse médico, né, doutora? Porque em outros estados em que ele já atuou, também foi investigado pelo mesmo crime. Sim, inclusive no Distrito Federal tem uma sentença coordenatória dele por uma vítima e pelo mesmo crime. Olha que cara de pau, hein? Um médico, um profissional, que deveria estar ali atendendo de forma ética, de forma educada, as suas pacientes cometendo um crime. Porque isso é crime, lugar de criminoso é na cadeia. Ele foi preso, foi ouvido pela polícia, doutora. O que ele falou durante o depoimento? Sim, ele negou os fatos, disse que ele só agia na forma científica mesmo, que as perguntas eram necessárias, mas que nunca houveram atos libidinosos de forma alguma. Uma denúncia já é o suficiente para a polícia abrir investigação. Uma denúncia. Mas aí quando ele nega um crime, fica ali a palavra dele contra a palavra da vítima. Agora, está a palavra dele contra a palavra de 50 vítimas. Aí fica mais complicada a situação para eles. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. E existem vítimas que têm até prints de conversas com eles, de cunho sexual, ele tentando manter uma relação sexual com a vítima após atendimento dela no consultório. Como é que foi a reação dele? Inclusive, a gente tem imagens do consultório, do local que ele atendia. Eu pedi para colocar na tela também. Olha aí, ó. A polícia chegando é para poder efetuar a prisão desse médico. Ele que atendia em Anápolis. Qual foi a reação dele, doutora, quando a polícia chegou? Em tese, ele ficou assustado. Diz que não sabia por quê. Quando eu falei o crime, ele disse que não tinha cometido nada. Mas quando eu comecei a ler os relatos de todas as vítimas que nós já tínhamos, ele começou a ficar bem espantado. Mas foi orientado pelos advogados e depois demonstrou calmaria. E é porque os advogados orientaram ele a falar dessa forma, né? E como é que fica a situação dele a partir de agora? Ele está preso de forma temporária ou preventiva? Quais são os próximos passos? Sim. Ele está preso de forma preventiva, está na cadeia pública e está sobre as providências do judiciário. Quais crimes ele cometeu e qual é a pena nesse caso? Porque cada nova vítima, isso faz com que a pena dele aumente, né? Com certeza. Ele cometeu o crime de violação sexual mediante fraude e a pena é de 2 a 6 anos. Então, a cada vítima ele vai responder por um crime desse. Quer dizer, 50 vítimas multiplica essa pena por 50, é isso mesmo? Então, a pena dele pode ultrapassar aí os 100 anos de cadeia? Provavelmente. Olha, denúncias graves contra esse médico que atendia em Anápolis, mas tem registro também em outros estados. Já foi denunciado no Distrito Federal. E mesmo com essa denúncia, doutora, o que eu estou tentando entender aqui? Mesmo com essa denúncia, uma denúncia grave que já existia no Distrito Federal, se não me engano em um outro estado também, por que ele continuava atuando, né? O registro dele não foi cancelado, não deveria ter sido suspenso? É, não foi cancelado. Lá ele só recebeu a pena restritiva de direitos, porque era apenas uma vítima. E o juiz do Distrito Federal entendeu que a cassação do CRM dele seria uma medida muito drástica. Olha, e aí ele continuou atendendo, né? Uma medida drástica, mas continuou fazendo novas vítimas. E aí a pergunta que... Continuou cometendo outros crimes. E a pergunta que a gente faz aqui, como é que fica o psicológico dessas mulheres? Completamente abalado. Uma mulher que procura um médico, porque está precisando de um tipo de atendimento. Ou até mesmo aqueles exames periódicos, aquelas consultas periódicas. E aí é abusada por um profissional dentro de um consultório médico, é evidente que ela fica com o psicológico abalado. Doutora, cerca de 30 mulheres devem ser ouvidas hoje. E a Polícia Civil está montando uma força-tarefa para conseguir atender todo mundo? Sim, estamos montando para que possamos atender todas as vítimas que vierem até a delegacia hoje para registrar a ocorrência. Pessoas de outros estados também já denunciaram? Sim, nós já tivemos denúncia do DEF, de Goiânia, de Pirinópolis, de Abadiânia. Já recebi notícia do Pará e nós estamos pedindo que nos outros estados registrem a ocorrência lá para que possa também ser investigado nos outros estados sobre esses crimes. É um caso da investigação, um caso parecido com o caso do João de Deus, porque tinha vítimas de outros estados, essas vítimas puderam procurar as delegacias de suas cidades, e aí a delegacia daquele respectivo estado manda o depoimento para a Polícia Civil aqui de Goiás. Não é isso, doutora? Sim, é isso mesmo. E há quanto tempo ele atendia em Anápolis, doutora? O relato mais antigo que nós temos é de uma vítima de 2016, mas nós não temos precisão de há quanto tempo ele atendia aqui. E ele é natural de Anápolis? É goiano? Ele é goiano, mas ele é de Goiânia. De Goiânia, atendia em outros estados, possui registros no Distrito Federal, também em outros estados brasileiros, e como a doutora disse, já havia sido denunciado no próprio DF, o registro dele não foi cassado, continuou atendendo, agora espero que o registro seja cassado, porque o médico com 50 denúncias nas costas não pode continuar atuando. Claro que nesse momento não vai continuar, porque está preso. Com certeza. Né, doutora? Está preso e a gente espera que a justiça seja feita. Faço aqui um alerta, inclusive pedi, doutora, só para a gente encerrar, para a gente fazer um alerta para as mulheres que estão nos assistindo agora, foram vítimas desse homem e ainda não procuraram a polícia. É, a gente pede para que elas compareçam à delegacia. A gente sabe que os crimes contra a dignidade sexual, eles são crimes difíceis até de serem relatados, mas nós estamos aqui para ajudá-las, para que elas possam falar com a gente. Nós somos todas mulheres que estão ouvindo, estamos tendo toda a cautela, o sigilo, para que elas sejam amparadas e para que esse crime não fique encoberto. Importantíssimo, viu, doutora, colocar mulheres ouvindo mulheres, é importantíssimo. Isso, acredito que elas se sentem mais seguras, né, mais tranquilas até para poder relatar. Com certeza, é.